Tarantos, viúva negra, as aranhas foram envenenadas. O que é que está acontecendo aqui? Agora eu entendi, deixar o Rhinox lá dentro até que ele crie um caos total. É, e eu estava achando que a transmutação ia desequilibrar totalmente a agressividade dele. E parece que o meu copite estava certo. É, só tem um problema, Megatron não é bobo. É, quer dizer, logo logo ele vai somar dois mais dois, e aí o que vai acontecer com o Rhinox? Eu olhei para cima e... Parece que cometi um erro ao reprogramar o máximo. Sim, mas felizmente isso pode ser retificado. Está na hora de levar essa experiência e o Rhinox também ao fim. Temos que agir e de pressa. Ainda não. Se interferirmos agora, vamos enfrentar sete predacons, inclusive Rhinox. É, e se a gente ficar esperando, vamos enfrentar seis e uma sucata enorme de pedaços do Rhinox. Mas tem razão, o jogo acabou. Ainda não. Rhinox e Megatron têm mais uma cartada a jogar. Um com o outro. Vamos nos aproximar, mas vamos ficar esperando até eu dar a ordem. O Rhinox. É um grande prazer vê-lo, Rhinox. É sempre uma honra ver você também. Traidor. É. Você tem razão mesmo. E neste caso, Rhinox, aterrorizado. Estão tocando a nossa música, Megatron. Hora de dançar. Eu não queria decepcioná-lo. Mas você se incomoda se eu... Não quiser fazer sonho. Scorpon! Aterrorizado! Chegou sonho! Aterrorizado! Você voltou para o lado dele, Senhor. Puxa, vocês mudam de lado toda hora. Mas do que ele está falando? Não, não liguem para ele, não. Quando eu transformei você em pute, ele estava espreitando as escondidas. Isso, isso é mentira! Então, por que você ficou tão esquisito assim, de repente? Não estou! Debochado. Destruí-lo! Não, idiota! O inimigo é ele! Não, idiota! Ora, imagine só. Eu venci. Me reprogramar foi o pior erro que já cometeu Porque agora que sou um Predacon Sou apenas um pouquinho inteligente demais para você Sim, agora estou vendo Isso se chama ironia, amigo Eu assumo e você vai direto para a lata de reciclagem Sim É o que parece E agora mesmo, Vinox, você está me dando uma lição valiosa É, que lição? Os Predacons chegavam demais O que, o que, o que houve? Aliás, o máximo Pensou que ia me passar a perna? Sim Muito bem Então o que acha de enterrarmos você a uns 100 metros de profundidade? Mais do que os olhos podem ver Não, não, não Não, não Não, não Não, não Obrigado.